E aí, como vão as coisas? Bem-vindo de volta à segunda aula do livro Mindset, de Carol Dweck. Na aula passada, falamos sobre as diferenças entre as duas mentalidades e dos conceitos de sucesso e fracasso. Na aula de hoje, vamos falar sobre o processo de aprendizagem, o poder dos rótulos e como o Mindset pode ser visto no mundo dos esportes. Existem várias formas de se aprender, seja lendo, ouvindo, anotando, através de livros, podcasts, etc. Cada um se adapta melhor com um método. Por valorizarem o processo de aprendizado, pessoas com mentalidade de crescimento testam as diversas formas em busca da mais eficiente, enquanto as pessoas de Mindset fixo se apegam a estereótipos e aparências, valorizando apenas os métodos tradicionais de ensino, como a leitura e a educação formal, por exemplo. Essa preocupação excessiva com a imagem as impede de buscar experiências de ensino que talvez sejam mais eficientes para elas. E as diferenças não param por aí. Pessoas de mentalidade de crescimento se desafiam o tempo todo, explorando formas de aprender coisas complexas. Para elas, o segredo é quebrar um grande desafio em problemas menores e praticar com disciplina por muito tempo. Seja aprender a jogar xadrez, tocar violão ou falar francês, elas sabem que um bom método aliado à disciplina é o segredo. Por outro lado, pessoas de Mindset fixo acreditam que as realizações do início da vida dizem tudo sobre o futuro de uma pessoa. Quem foi o primeiro da turma será bem-sucedido, e os outros não têm um grande futuro. Terrível engano. Muitas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo não tiveram um desempenho escolar excepcional, enquanto diversos prodígios escolares acabaram frustrados em carreiras medíocres. Só porque algumas pessoas conseguem fazer coisas complexas com pouco esforço, não significa que outros não possam atingir os mesmos resultados, e às vezes até mais, com treinamento. Praticamente, todos podem aprender o que quiserem. Pessoas com Mindset de crescimento sabem que o requisito para começar algo é ser bom o bastante, e não bastante bom. O segredo não está no ponto de partida, mas no caminho. Uma das maiores diferenças entre os Mindsets está na forma como encaram os rótulos e elogios, tanto negativos quanto positivos. Vamos entender os detalhes mais a fundo. Rótulos positivos não possuem o poder de aumentar a confiança ou realizações em uma pessoa, estimulando seu Mindset fixo. Quando elogiamos os talentos de alguém, inteligência, comunicação ou jeito com matemática, como se fossem naturais, fazemos a pessoa pensar que tem todas essas habilidades porque nasceu assim, e acaba deixando o esforço de lado, o que é extremamente prejudicial. Por exemplo, é importante que os pais incentivem seus filhos, mas quando os elogios se concentram em características como a inteligência, pode ter o efeito reverso, fazendo a criança se sentir insegura com sua imagem, passando a se comportar de forma artificial para reafirmar o rótulo de inteligente. E como vimos anteriormente, esse estereótipo tende a levar exatamente ao lado oposto. O fracasso, a autora recomenda que os pais elogiem o esforço de seus filhos, e não sua capacidade intelectual. Diversos estudos mostram que os rótulos negativos também são extremamente perigosos. Quando voluntários especificam sua raça ou gênero num formulário e são submetidos a testes, as pessoas revelaram que os grupos tidos como injustiçados pela sociedade, como negros e mulheres, se saíram pior nos testes, simplesmente pelo fato do formulário os terem lembrado desses estereótipos. E isso pode ser mais percebido em indivíduos de Mindset fixo. Quando rotulamos positivamente um indivíduo de Mindset fixo, ele fica receoso em perder esse rótulo, além de pensar, hum, será que eu mereço isso? De qualquer forma, sempre a insegurança está bem presente nesse grupo. O Mindset de crescimento tem o poder de ajudar as pessoas a considerar o preconceito aquilo que ele realmente é, apenas a opinião equivocada dos outros. Rótulos são apenas rótulos, e não devem orientar nossas decisões, sejam eles positivos ou negativos. O livro também deixa alguns conselhos muito importantes para os professores. Primeiro, não rotulem os alunos. Rótulos fazem os educadores abandonarem alunos em dificuldade, antes mesmo de conhecê-los. E como vimos, problemas escolares podem ser superados, desde que se acredite no aluno. Um professor nunca deve usar o Mindset fixo do aluno como desculpa, pois ele está ali exatamente para evitá-lo. Segundo, Lembre-se que as escolas existem para que alunos e professores aprendam. Quem ensina também tem muito a aprender. Ninguém é um produto acabado. Quem acha que sabe tudo acaba entediado, pois não precisa pensar enquanto ensina. Terceiro, nunca use o elogio ao esforço como prêmio de consolação quando as crianças não estão aprendendo. Não podemos nos contentar com um esforço que não gera resultados. O Mindset de crescimento existe para fazer as crianças aprenderem, e não para se sentirem bem em sua ignorância. Padrões elevados e mentoria costumam caminhar de mãos dadas. No mundo dos esportes, a crença do talento nato é muito arraigada, né? Isso ocorre provavelmente porque nessa área os dotes físicos são mais aparentes que os intelectuais. Costumamos enaltecer a altura de um jogador de basquete ou a velocidade de um lutador como se eles tivessem nascido assim. Porém, lendas do esporte como o boxeador Muhammad Ali ou o jogador de basquete Michael Jordan não eram conhecidos pelo físico de campeão, mas sim por sua mentalidade incansável de treinos. Analisando mais a fundo o Mindset dos campeões, notamos quatro padrões muito simples. Primeiro, em momentos críticos de um jogo ou competição, atletas de sucesso se concentram em encontrar forças para tentar virar o jogo. Por mais difícil que as coisas estejam, quanto mais decisivo o momento, mais concentrados estão. Segundo, eles não perdem tempo arranjando desculpas. Quando são derrotados, assumem total responsabilidade pelo seu desempenho. Um verdadeiro campeão não vence por causa das circunstâncias, mas, apesar delas, não há espaço para desculpas. Terceiro, o verdadeiro campeão sabe que não é especial, só vai chegar ao topo e se manter lá, se batalhar mais que os outros. Quarto, atletas de alto nível dominam os fundamentos e processos de sua modalidade e vivem aquela rotina diariamente. Para atletas com Mindset fixo, o sucesso é uma forma de reafirmar a superioridade. Ganhou você alguém, perdeu é um zenning game. Esse Mindset fixo transforma atletas brilhantes em fracassados, minando sua atitude diante de adversidades. Competidores com Mindset de crescimento aprendem e se aperfeiçoam. E mesmo que percam, saem satisfeitos, pois sabem que deram o seu melhor. Em momentos de adversidade, se concentram e buscam forças para virar o jogo. Pessoas assim conseguem chegar ao topo. E mais importante, permanecem lá. Percebeu o padrão? A mentalidade de crescimento dos maiores atletas do mundo nos ensina lições preciosas, que podem ser aplicadas a todas as áreas da nossa vida, seja pessoal, emocional ou carreira. Hoje aprendemos sobre o processo de aprendizagem, o poder dos rótulos e como o Mindset pode ser visto no mundo dos esportes. Na aula 3, veremos como as diferenças entre os Mindsets podem ser vistas nos negócios e relacionamentos. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti